Fala pessoal que segue a gente no YouTube e tá acompanhando também pelo Instagram. Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Tanelli e hoje a gente vai falar do Roche Zinvo. Seguindo nessa linha de raciocínio, galera, a gente tem dois modelos hoje. Tem o peão, que é esse aqui da direita, e tem o bispo, que é esse aqui da minha esquerda. Qual que é a diferença entre eles? Óbvio que já o tamanho dá pra se reparar, mas também o tamanho da cuba. Esse daqui tem uma cuba um pouco mais larga e esse daqui tem uma cuba um pouco mais estreita. Além do tamanho, curvatura que tem dentro da cuba. Esse daqui, que é o peão, ele tem uma cuba reta. Então aqui você consegue fazer o uso de controlador de calor, até mesmo com mais carvão e no alumínio. E esse daqui, ele já tem uma cuba mais côncava, ela já é mais cavadinha, ela já faz uma curvatura. Ele é um queimador de barro. Por que que é tão bacana assim, Guilherme? O barro, ele tem um tempo de cozimento diferente dos outros materiais. Então com isso você consegue preservar mais a sua sessão. Durante a sua sessão, você consegue fazer um controle de calor muito mais efetivo. Nesse caso aqui, do bispo, eu recomendo usar dois carvões. Por quê? Ele tem uma cuba um pouco menor, você também consegue usar três. Por mais que ele seja de barro, você faça um controle de calor efetivo. O tamanho da cuba fica muito grande para comportar três carvões. Então tudo vai de acordo com o carvão que você está usando também. Geralmente a gente recomenda usar dois carvões, duas pedras. Já no peão, eu recomendo usar três pedras. Por quê? Ele já é um queimador que tem uma cuba um pouco mais larga. Ela não é tão funda, é uma cuba reta. Justamente por conta do tamanho dele, o cozimento, por já ser mais lento, com dois carvões você não vai atingir um cozimento bacana. E não vai atingir aquele ápice de fumaça e de sabor durante a sessão. Então três carvões é recomendado para esse modelo. Falando um pouquinho das vertentes dos modelos, como eu já tinha dito, tem o bispo. Ele veio na versão mini bispo. Para aquele cara que está acostumado e habituado a fazer uma sessão sozinho, uma sessão um pouco mais rápida. A cuba é o mesmo padrão. O que diferencia é que ele é um pouquinho menor, tanto no tamanho quanto na cuba. A cuba já é um pouquinho menor também. Então você vai conseguir fazer uma sessão bem bacana. E o interessante que a marca trouxe foi uma proposta de trazer totalmente o roche cru, no barro cru. Para aquele pessoal que está acostumado a fazer aquela sessão com um sabor só, tem aquele sabor preferido, então ele tem esse igual de menta, duas maçãs. A gente recomenda fazer com esse queimador para ele ser barro e absorver todo aquele sabor. Então a hora que você fuma vem aquela explosão de sabor, aquela intensidade de sabor de fumaça que fica muito bacana. Além de lembrar que por ser barro o cozimento é mais lento, você mantém a sua sessão muito mais prolongada com o controle de calor. A gente vai ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Antes de eu me despedir, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e o TikTok. E já ativa o sininho de notificação aqui no YouTube, já se inscreve no nosso canal e deixa aquele comentário super bacana o que vocês estão achando desse retorno do blog do Tio Bob. Certo? Até a próxima, pessoal!